o mais importante. É verdade. Bem, agora um incêndio me chamou muita atenção porque cinco pessoas ficaram feridas, mortas na verdade, morreram nesse incêndio, só que esse incêndio ele não foi numa casa, não foi num prédio, foi em um canavial. Agora Suiane tenta explicar pra gente como é que cinco pessoas morreram nesse incêndio no canavial, ou seja, num ambiente aberto, eles estavam dormindo, estavam dopados, tem alguma informação sobre isso? Olha, esse incêndio, Erlã, durou aí por cerca de quatro horas, não é de hoje que a gente vem falando sobre queimadas aqui no Brasil, sobre o clima quente, o superaquecimento global aqui da terra e aí mais um incêndio como esse que vem direto, sabe, de onde? Do Goiás. Isso aconteceu no Goiás, aconteceu aí numa usina de São Simão em Goiás, tá gente? E segundo já as investigações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, as chamas começaram por volta das 15 horas da tarde de ontem e foram até as 19 horas, olha que coisa, né? E realmente pararam durante, só pararam aí realmente durante a noite e isso tudo só parou por conta de uma forte chuva que acabou caindo na região e favoreceu, claro, os esforços para cessar as chamas, minha gente. E olha, os responsáveis pela empresa prestadora de serviços no local disseram que não sabiam ao certo a origem das chamas e que o fogo tomou conta de cerca aí de 400 hectares. Olha só a dimensão, né, de onde chegou até esse incêndio, né, 400 hectares. E aí as investigações estão tomando de conta, né, para saber realmente a motivação que levou a esse incêndio, né, as chamas tomaram de conta ali devido a que os responsáveis da empresa, a nota que foi divulgada, que eles não souberam ainda dizer o que causou esse incêndio, mas as investigações estão aí a todo vapor. Vamos seguir acompanhando. E olha...